Hoje a gente também destaca o vôleibol. Os garotos da equipe da AABB Cascavel vão participar pela primeira vez da Taça Paraná de Vôlei, uma das principais competições de base do Brasil. Já a equipe adulta feminina de Cascavel sofreu mais uma derrota no estadual. A equipe de vôlei feminino de Cascavel apenas cumpre tabela no Campeonato Paranaense Adulto. Ontem as meninas voltaram a jogar em casa e enfrentaram Foz do Iguaçu no ginásio Sérgio Mauro Pestugato. Elas queriam a primeira vitória na competição. É, mas não foi dessa vez. Derrota em casa por 3 sets a 0. Cascavel só tem mais uma partida na competição e vai ser contra Maringá. O confronto ainda não tem data definida. Por falar em vôlei, os garotos da AABB Cascavel é que estão motivados. Eles vão disputar pela primeira vez a Taça Paraná em São José dos Pinhais. Esta é a principal competição de vôleibol de base do país. São quatro categorias em disputa, mas o time cascavelense irá atuar no Sub-18. A equipe do técnico Juca Sexto tem a mesma base, que disputou o Campeonato Paranense Sub-19 e ficou com o sexto lugar. Cascavel está na chave A com Diadema, Círculo Militar do Paraná e RJ Vôlei do Rio de Janeiro. A Taça Paraná começa nesta sexta e vai até a próxima quarta-feira, dia 2 de novembro. Já que falamos dos garotos, destaque também para o time Sub-17 masculino de Cascavel. No último fim de semana, eles foram campeões da etapa da Copa Oeste. Na decisão, Cascavel fez dois sets a um sobre Toledo. As partidas ocorreram no ginásio do Colégio Wilson Jofre. Cascavel lidera a classificação geral. A próxima etapa vai ser no fim de novembro, em São Miguel do Iguaçu. Música